Olá meus queridos Olá minhas queridas estou trazendo uma promoção imperdível na Amazon esse tênis aqui ele está é o rosa tá ele está com 40 por cento de desconto a 179 se eu mudar aqui as cores você vai ver que é ele que está na promoção os outros os demais estão 200 já com sete um tem dez outro tem sete porém só esse rosinha aqui que está com 40 por cento de desconto lembrando a você que essa promoção ela pode acabar a qualquer momento né ou os produtos no caso do estoque acabam ou a promoção aqui entrega tal eu não estou sabendo aqui exatamente até quando é essa promoção só sei que está imperdível tá bom então se você gosta de promoção de preço baixo não perde essa promoção vai logo lá agora mesmo nesse momento aí que você passou pelo vídeo vai lá para ver se ainda está rolando a promoção né porque o Amazon é um site confiável você está indo através do nosso link da fg variedade para você sua ponte de acesso aos melhores sites lojas virtuais é conforme antes de eu fazer o vídeo de um rolado aqui ó também tem muitos tênis aqui da própria marca fila ó preços hoje em paz que são imbatíveis né 127 não tênis fila 139 131 110 110 reais esse tênis poxa lembrando se você passar por aqui não tiver mais com essas promoções é porque é normal as promoções elas acontecem assim e também podem acabar rapidamente porque dependendo da procura dependendo das pessoas das muitas pessoas comprando o produto acaba né então se você é esperto e gosta de promoções e preço baixo não perde tempo vai lá agora estarei encerrando o vídeo tá bom muito obrigado e que deus nos abençoe sempre sempre lembre-se a promoção é o rosa 40 por cento na Amazon através do nosso link para que eu ganhe a minha comissão e aí e aí e aí